Eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver matar esse gajo na levada do bum-bep Eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver matar esse gajo na levada do bum-bep E vai no wow, 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 wow Esse é um azar que tem azar de me enfrentar nessa batida Não conto com a sorte, a morte me humana, acaba com a tua vida Tenho que entender a construção na improvisação Você não tem porque tem ausência de informação Desculpa lá irmão, eu não tenho pra pensar em rimas Estou um bocado engasgado, mas deixa ver se tu me ensinas Alguma coisa, porque eu já ouvi as tuas rimas Eu já apontei outra vez, e quando disseres eu vou dizer-te Pode ir pá, não entendi nada, então volta e vai treinar Então tudo bem, que eu causa a tua dor Se tu quer que eu te ensine, me chame de professor Deves estar na tanga, tropa, vê se te mancas Deves estar na tanga, o broma olhaste as miçangas Olha pra aqui o que é que tu estás aqui a fazer Isto é o real rap do Porto, é só o mesmo proceder Eu faço ataque falando de essência Otário faz ataque falando de aparência Tudo bem, cê sabe que eu tenho empenho Algumas pessoas, às vezes, eu só falo do que eu tenho Porque eu não falo de eco, não é isso que eu prego Eu falei de aparências porque parece um carro boneco A cena que eu estou a fazer é só o mesmo tranquilo Não quero falar do sim daquilo, mas vamos questionar a sequilo Tudo bem, seu rap não é belo Se é prego, cê sabe que eu martelo no seu ego Cê sabe bem, que agora, mano, eu vou em frente O seu papo pra mim, mano, é indiferente Olha o tempo, mano, olha o tempo Sabes que eu entro contento e entro contentos Olha o tempo, mano, olha o tempo Sabes que eu entro contento e é sempre contentos Júri, três, dois, um E aí, olha o pessoal todo, na baranda, mano Não vou mostrar para preservar a identidade das pessoas Cada verso, isto é roda, universo Isto é roda, universo Cada roda, cada roda, cada roda Cada roda, cada roda, cada roda Isto é roda, universo Isto é roda, universo Com o gajo é do flow perverso Tu ficas todo obcecado com o verso que eu trago Não prova, eu juro que isto é improvisado Vais sair daqui e vai contar que larga a ele no recado Não me toca, cê sabe, vai embora Olhei a hora e tá na hora, na minha hora Ah, mano, cê sabe que eu faço troncadilho Você, meu mano, não tá por tu E eu tô com o dedo no gatilho E eu nem o mi, eu vi o dedo Mas vamos ficar por aí, oi Acenda-lhe o teu braço, mete esse dedo no cu Falo pra ti português, lá como dizes, falo pra tu Eu pego o dedo e enfio no meu cu Eu pego o dedo e mando ele pra tu Então tenta entender que você não tem proceder Você não tem respeito, então mando-se se fuder Mano, não é respeito aquilo que pôr o pé, mano Queres medir pinças, então toma imbarimé A cena que eu te faço é tipo um calimé Tô a cantar pra esta formiga que nem sabe o que eu quero O meu papo é racional, te ouvindo na batida O teu papo é sobre pau? Que porra é essa, mano? Cê sabe sem compromisso Já percebi que você só sabe é falar disso Mano, eu não falo do que acontece Eu falo do que passo e é sempre sem stress A cena que eu faço, tiro o embaraço sem pressa Tô que tu beijando com pressa e o banho de seu pressa Não entendi nada Só percebi que falta o rima na improvisada Não fez ataque, não fez resposta Depois me questiona quem aqui é o MC Bosta? Júri, três, dois, um Terceiro 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 O teu pai natal é que te arrebenta, meu bro Vim a falar de respeito Pra quem é que tá respeito feito Tens aí, seu lugar Tens mesmo direito Cê acredita em pai natal? Essa é a rima É tipo cê acreditar que aumenta a autoestima Dessa plateia Cê tem ausência de ideia Por isso cê nunca soma na colmeia Acho que sumei mais duplo Eu faço o mesmo sumo Tu táz pra ir a fazer budu Todo apontado, todo cerdado Pense no flow, improvisado E não faz nada Cê é um caneco Eu faço vuzú Cê toma nuco Porque você é um boneco Tenta entender Esse é um R.A.P Já que não entendeu Meu mano vai tentar compreender Mano, eu tento compreender Mas não falas um caralho Então não tô a perceber, boy A cena que eu tô a fazer É entrar no boom-bap E sabes que aqui O gajo não quer web, boy Por Cê não encaixou Cê sabe que o Brian te matou Fala de boom-bap Você é um moleque Não importa track Se que é trap Boom-bap Pico reggae Oh, 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 oh Ei, ei 1, 2, 1, vai Desceram o tempo Pra eu entrar agora, mano Desceram o tempo Pra eu entrar num flow insano Entro agora Pra tu vejo o que eu faço Vai lá pra tua casa E vai ver o que eu faço Pega o meu pensamento Lembra da sua rima Pega o tempo, pega o tempo Então tenta entender É que eu vou ter que te explicar De verdade Eu não queria Mas esse foi meu motivo Pra contra-gumentar Olha, 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 olha 3, 2, 1 Da capital Da capital Brian Brian, 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 Brian O que é que eu faço? Suvasa Gamepad Gamepad